Eu discordo da questão de você falar que o Palmeiras não está jogando bem. O Palmeiras atropelou o América Mineiro. Mas pega nos últimos 10 jogos. Você está falando de dois? Não, eu tenho que falar dos últimos 3 jogos. Mas você está falando do que convém. Então vamos falar dos 30 jogos. Mas você acha que o Palmeiras está jogando que ele pode? Não jogou contra o América Mineiro? O América Mineiro que é um time que está brigando para não cair no brasileiro. É obrigação do Palmeiras. O América, por exemplo, não consegue ganhar. Como não ganhou o São Paulo, não jogou. Ganhou uns pênaltis. Ganhou. Ganhou, passou. O Palmeiras provavelmente tem um 4, atropelou o América. Mas, Kleber, não dá para comparar a perspectiva do Palmeiras com a do Corinthians. O Corinthians esse ano está levando trancos e barrancos. Pode ganhar um título? Pode, mas é no acaso. Agora o time do Palmeiras foi montado para conquistar títulos. Por isso que fez 4x1 no América atropelando. Por isso que ele ganhou do Atlético Mineiro lá em Minas, jogando muito bem. Mas você acha que o Palmeiras não precisa de reforços? Eu acho que sempre é bom ter reforços, mano. Sempre bom. O Palmeiras perdeu jogadores importantes. Scarpa lá atrás, Danilo. O Palmeiras perdeu alguns jogadores e não repôs esses jogadores. Eu acho importante sempre trazer jogadores, até porque são muitas competições que o Palmeiras joga. Agora, o Palmeiras, na minha opinião, nos últimos jogos, os últimos três jogos, tem jogado bem. Ontem, por exemplo, o time reserva, deu trabalho para o Fluminense. O Palmeiras voltou a jogar bem. Mas está a passação de pano. Cadê um pano? Ô, produção, traz um pano aqui. É que eu sou você que não está enxergando isso. Não é possível. Ah, dá licença. O Palmeiras não jogou bem contra o América Mineiro? Então, mas é que está. O Atlético não jogou bem. Mas, ó, o Atlético não ganha dez jogos. O América está brigando para não cair. O Fluminense, que é um time um pouquinho mais acertado, o Palmeiras já teve aí dificuldade e não venceu o jogo. Você acabou de falar que foi ontem. Criou oportunidades. Um time reserva. Eu falei, poderia ter tido uma chance melhor. Mas aí que está, Kleber. Pelo time do Palmeiras e pela perspectiva do time do Palmeiras, cara, pegar um Fluminense no Maracanã ainda mais remendado do que era o caso do Fluminense, era vitória garantida. Assim como tem que exigir, por exemplo, um time do tamanho do Palmeiras, com o investimento que tem, ganhar do América Mineiro. Que time do Fluminense que está remendado? Me fala aí. Ah, meio que apenga. Você vê lá, tipo... Ah, pelo amor de Deus, o time titulado do Fluminense. É o mesmo time que foi jogar lá na Argentina, na Libertadores. Mas cheio de garotos também, Kleber. O Fluminense não é um time que dá para comparar com o Palmeiras. Esse hoje é esse, mano. Exatamente, mas quem que é mais forte, Palmeiras ou Fluminense? Ué, esse Palmeiras ou Palmeiras que jogou contra o Atlético Mineiro, por exemplo? Esse Palmeiras é outro Palmeiras. Palmeiras que jogou ontem é um time exato. Mas o elenco do Palmeiras é mais qualificado do que o elenco do Fluminense. Caramba, está cheio de menino de base aí, mano. Mas com mais qualidade. Ué, ou não? O time do Palmeiras, gente, falando em termos de elenco, não é mais forte do que o Fluminense? É que vocês minimizam. Vocês minimizam situações. Por que você está pedindo reforço e já temos tudo na base? Para justamente bater de frente com o Flamengo, bater de frente com o Botafogo. Você cai em contradição. Agora eu caí bom de jantar. Pelo contrário. Você está caindo em contradição. O Palmeiras, quando eu falo, precisa de reforço. Por exemplo, o Flamengo, Benjamin, é um elenco maravilhoso. E o Flamengo vira e mexe, mesmo com um elenco cheio de nomes, cheio de estrelas, ele se reforça. O Palmeiras deitou em berço esplêndido. O Palmeiras, através da figura da Leila, achou que já estava tudo ganho. Ah, porque meu time ganhou tudo nos dois últimos anos. E vai sair Scarpa, vai sair Danilo, eu me viro com o que tem em casa. E está errado. É aquele negócio, é o exemplo da Horta, Benjamin. Não é porque você teve frutos maravilhosos numa safra, que se você não continuar cuidando, que ela vai te fornecer novos frutos. E o Palmeiras não cuidou. O Palmeiras hoje está atrás de Botafogo, ele está atrás de Flamengo, justamente pela falta de qualificação no elenco. Porque uma coisa é você ter time qualificado para ganhar do Fluminense, ganhar do Atlético em crise, ganhar do América. Outra coisa, tem um time qualificado para ganhar títulos. Ele está atrás do Botafogo e em elenco? Não, em elenco não. É uma pontuação, né? Não, mas... É do elenco do Palmeiras, né? Não, é mais forte em termos de nome do que o do Botafogo. Mano, deixa eu te falar, o do Botafogo joga uma competição, praticamente. Ah, só o americano ele joga por jogar. Se ele estiver... Exato, o Corinthians também, o Corinthians está indo. O Corinthians estava indo. Até botar o time titular agora. Porque quem estava indo era o time da base. O mano te irrita? Nossa, mas aí tem bastante. Já xinguei ele muito no alambrado, assim. E a torcida do Botafogo também está me enchendo o saco, hein? Nossa, a torcida do Botafogo está pegando o pé. Nem leva sério alguns comentários, né? O cara não entende muito o futebol fazer. O baba-ovo da direção do Palmeiras. O baba-ovo. Está louco para ir no avião. Olha aqui, ó. E aí, ó.